Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Emily e eu vim gravar... Eu invadi o canal da Nini Então, vou fazer uma receita muito legal Que é com dois ingredientes, apenas dois Então, vamos lá Aqui, gente, eu tenho quatro pacotes de gelatina Com sabor de abacaxi Aqui eu tenho duas xícaras de água Quente Aqui eu tenho duas xícaras também, mas de água fria E, gente, eu tô usando... Eu vou usar leite condensado, só que só a metade, viu? Então, pode ser qualquer marca Então, gente, eu vou colocar a primeira gelatina na água Ah, meu Deus, essa colher tá tapando tudo Ok Vou colocar este olho Ai, gente Então, gente, eu vou mexer, olha Então, gente, eu vou misturando aqui Daqui a pouco eu volto Gente, agora eu vou misturar água fria Se tiver esses gruminhos assim Não precisa se importar, viu? Porque toda gelatina tem isso Então, eu vou misturar aqui nesse negócio Nesse... É porque eu fico embaralhando minha língua quando eu falo esse negócio Mas é esse negócio Decodificador É isso mesmo Então, eu vou misturar agora Então, eu vou misturar agora A Nini Pra colocar aqui no negócio Que não vai voar tudo pra fora, tá bom? Então, tá bom Então, gente Vou colocar o negócio Então, vou pedir pra Nini Bater no... Bater o lípido que tá aqui A gelatina E já, já eu volto Pra mostrar agora aqui, ó Gente, aqui eu tenho Uma forminha montada com óleo Mas Não se preocupe Que não vai ficar um gosto de óleo na gelatina E aqui Eu já terminei de bater Aí eu vou colocar aqui Ai, me ajuda Agora, gente Eu vou levar a gelatina No congelador Até endurecer Quando Pelo menos um... Quatro minutos? Quatro horas Quatro minutos Quatro minutos É Sou doida Então Quando estiver pronto Eu venho aqui e mostro pra vocês Gente Ó, já está pronto Olha como ficou bonito Gente, olha aqui a forminha Ó, que eu tirei Gente Eu vou cortar Assim Olha gente Como é que ficou Então, gente Se você gostou Deixa o seu gostei Comente Compartilhe Um abraço Fica todo mundo com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau